Sim, são três letrinhas, todas bonitinhas Fáceis de dizer, ditas por você, esse teu sim, assim Outras três também representam, não, que não fica bem no seu coração Oi gente, bem-vindos de volta aqui no nosso canal E hoje nós começamos uma série nova de vídeos chamado Vocabulário Nietzscheano A cada vídeo eu vou trabalhar com vocês um conceito da filosofia do Nietzsche A partir da ordem mesmo do vocabulário Então, na letra A, nós começamos hoje com o conceito de Amorfate O Amorfate é um conceito que o Nietzsche cunha a partir de uma inspiração dos estoicos Os estoicos tinham uma interpretação em relação aos fatos, à natureza Muito interessante Eles pensavam que os eventos eram uma realização de sucessivas causas As coisas acontecem necessariamente porque outras anteriormente as causaram E essas causas, elas não estão relacionadas a uma vontade divina Ou uma ordem lógica pré-existente e até mesmo metafísica Esses acontecimentos são resultado de movimentações naturais, materiais da existência Por isso acontecem diversas coisas que somos nós, os seres humanos, que interpretamos como positivas ou negativas Mas em si mesmo, elas não são nem positivas nem negativas São só acontecimentos naturais se desenvolvendo Diante de um acontecimento que nós interpretamos como positivo Nós queremos sempre estendê-lo ao máximo Porque nós colocamos naquele acontecimento o motivo de nossa alegria e felicidade Porém, ao mesmo tempo, a gente trabalha com uma inconstância emocional Tanto ao fato presente, porque a gente não quer que ele acabe Mas ao mesmo tempo, a gente vive tentando prolongar essa duração E sofrendo com o possível acontecimento de seu término Ao mesmo tempo, também, antes desse acontecimento feliz se dar Nós vivemos ansiando para que ele chegue Então, cultivando também mais uma estabilidade emocional A ansiedade Nesse caso, os eventos naturais são alheios às nossas vontades e decisões Eles vão acontecer de forma necessária Portanto, nada que nós façamos vai fugir dessa ordem natural das coisas O problema também se manifesta quando acontece algo negativo Que nós julgamos negativo Porque se nós lidarmos com essa situação de forma inconstante emocionalmente Como eu estava dizendo agora Nós também acabamos alimentando um sofrimento desnecessário Porque a gente briga com o acontecimento dizendo Eu não queria que fosse assim Porque logo comigo Porque desse jeito E aí você perde tempo, energia, se desgasta com a coisa que Provavelmente vai passar no seu tempo, na sua hora Essa inspiração que o Nietzsche traz do amor fati Também foi trabalhada no cristianismo E ali no cristianismo, a partir principalmente de Santo Agostinho Ele vai dar uma nova conotação a esse conceito Querendo significar o seguinte É o momento em que você aceita Que você se resigna diante dos fatos Afim de entender aquilo como uma vontade de Deus E, portanto, ao mesmo tempo Criando em si uma esperança de dias melhores Ou pelo menos de uma situação em que a fatalidade não existirá mais Porque não existirá mais matéria Portanto, se ligando à ideia de cidade de Deus O lugar do paraíso O lugar da ausência de sofrimento Então, Bruno, o que é de fato amor fati? Tá, eu te explico Amor fati é uma expressão latina Que significa amor aos fatos Aos acontecimentos necessários Ou de forma mais direta E, portanto, eu evito usar ela Porque ela dá, assim, um pouco de uma interpretação Deturpada para a ideia Que seria amor ao destino Nesse caso, a palavra destino Ela não está relacionada de forma nenhuma Com uma vontade metafísica De um Deus que tem que se realizar Ou um destino teleológico Que nós todos vamos cumprir Como uma finalização Ou a finalidade de nossas existências Portanto, também pré-concebidas, não O Nietzsche diz que esse amor É aos acontecimentos Que virão de forma necessária Sob os quais nós não temos nenhum controle Por isso, nós não podemos antecipá-los Então, eliminamos o sofrimento da antecipação Também nós não podemos ter controle nenhum Sobre eles no momento do acontecimento Seja ele muito bom E, portanto, naquela tentativa de fazê-los perdurar E também seja ele muito ruim Naquela tentativa de fazê-los extinguir-se rapidamente Nós não temos esse controle E também elimina de nós um pensamento Sobre o que virá depois Tira de nós essa ansiedade De um sofrimento possivelmente futuro Vamos pegar, então, separadamente As duas palavras e entender um pouco melhor O que o Nietzsche chama de amor Amor é uma vontade criadora Afirmativa O Nietzsche entende amor muito próximo Daquilo que o Spinoza já falava Como um afeto que aumenta em nós A capacidade de agir O amor, então, é uma força criadora Propositora de um novo mundo De um novo status É a partir do amor que você pode, então Adentrar nos acontecimentos Portanto, o que se estabelece aqui É uma relação afetiva com os acontecimentos Não uma relação gnosiológica Então, você não está querendo entender O porquê das coisas Ou porque justamente aconteceu com você Ou porque não com você, né? A gente tem essa ideia um pouquinho deturpada De que a gente é melhor do que todo mundo Esse amor, portanto É o querer a realidade É afirmar os fatos que se afirmam Portanto, é uma afirmação da afirmação Não só da sua vontade de se afirmar Mas também da afirmação dos fatos Em relação a você e a sua vida E o que é FAT? FAT, como eu já disse É o jogo de forças naturais Que acontecem ao nosso redor Que geram, de forma necessária Diversos acontecimentos Que não tem nenhuma relação teleológica Com a nossa vida Então, não foi para nos ensinar Que algo aconteceu Não foi porque nós merecemos Que algo aconteceu Ou porque tinha que ser logo comigo Que algo aconteceu As coisas aconteceram Independente de sua existência ou não Elas aparecem como necessárias A partir de outras causas Que também foram necessárias por suas vezes FAT seria, então, o jogo de cartas Ou de dados Que o universo faz com os acontecimentos Que não tem nenhuma consciência por trás Por isso, portanto Nietzsche precisa se afastar da ideia Do cristianismo A morfate não é uma aceitação A morfate não é uma resiliência A morfate não é uma humildade Diante dos acontecimentos A morfate é uma postura afirmativa Dizendo É isso que aconteceu? Portanto, é a partir disso Que eu vou viver Porque as coisas não dependeram De minha escolha Mas a maneira como eu reajo Depende de minha escolha Então agora Vamos ao texto? Minha fórmula para a grandeza no homem É a morfate Nada a querer diferente Seja para trás Seja para frente Seja em toda a eternidade Não apenas suportar o necessário Menos ainda ocultá-lo Todo idealismo é mendacidade Ante o necessário Mas amá-lo Nós então aqui sublinhamos Essa ideia De que a relação do homem com o tempo É totalmente livre De proposições gnosiológicas Nós não queremos entender o passado Nós não queremos entender o presente Muito menos antecipar o futuro Nós queremos apenas suportar o necessário E esse suportar Ele não identifica uma atitude negadora Mas é um suportar através do amor Por isso então a afirmativa Quero cada vez mais aprender A ver como belo Aquilo que é necessário nas coisas Assim me tornarei um daqueles Que fazem belas as coisas Amor fati Amor ao destino Seja este doravante o meu amor Não quero fazer guerra ao que é feio Não quero acusar Não quero nem mesmo acusar os acusadores Que a minha única negação Seja desviar o olhar E tudo somado e em suma Quero ser algum dia Apenas alguém que diz sim O que a gente pode entender aqui? Que até a maneira com que a gente Interpreta as coisas Deve ser afirmativa Verbela todas as coisas Porque amor fati É esse amor que Não faz guerra Aquilo que não concorda com você Aquilo que não está de acordo Com a sua vontade Ou aquilo que não está Da maneira como você Entende a realidade Você não quer acusar Você não quer acusar Nem mesmo quem acusa A única negação aceitável Portanto nesse sentido É desviar o olhar Estado mais elevado Que um filósofo pode alcançar Encontrar-se dionisíacamente Postado em relação à existência Minha fórmula para isso É amor fati Aqui também nós vemos Uma característica fundamental Do amor fati É a ideia de que Ele é realizado Por um espírito dionisíaco É dionisíacamente afirmando Alegres e leves Que vamos encarar a realidade Sem precisar necessariamente Sofrer com ela Bom gente Por hoje é só Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo da playlist nova Aqui do canal E se você gostou Deixa aqui embaixo Seu comentário Deixa aqui as suas impressões Vai colocando também Aqui embaixo As suas sugestões de tema Para ver se encaixa Em alguma letra do alfabeto Aqui Para a gente Construir esse vocabulário juntos Não vai embora Sem deixar a sua curtida Aqui no vídeo É muito importante Para que esse vídeo Se divulgue pelo YouTube Se você curtiu o vídeo O YouTube vai entender Que esse vídeo é interessante E ele vai divulgar Para mais pessoas E se você é novo por aqui Não se esqueça De se inscrever Nesse botãozinho Que está aqui embaixo E também de ativar O sininho das notificações Por hoje é só A gente se vê Numa próxima Tchau